Boa noite, eu estou feliz por estar nesse espaço e sei que o objetivo principal é convidar pessoas que estejam aqui para compartilhar uma história, história que inspirem pessoas. Eu há pouco vivi uma história interessante, eu imaginei que não fosse chegar até aqui, quase fiquei travado na porta, mas a vida é muito interessante e a vida nos ensina coisas que a gente sabe e nunca imaginou viver. Eu sou Marcelo Cunha, sou artista plástico, sou palestrante e sou escritor. Pode ir para o Cadê o Michel, Cadê o meu assistente? Não passou, né? Os imprevistos da vida. É isso aí. Esse é o Marcelo Cunha, tem o meu site ali embaixo, vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, até mesmo porque a gente tem um tempo aqui mais limitado. Eu tenho uma história de vida que ela começou de uma maneira muito inesperada, uma história de vida que tem o privilégio cada vez mais de compartilhar com pessoas. Pode passar, Michel. Quero logo apresentar a vocês, esse é Michel, meu sobrinho, meu anjo de hoje, e são muitos na fila, né? E hoje ele está me auxiliando nessa trajetória. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar nesse tema, que é o sonho. E sonhar é uma coisa que move a minha vida muito antes de eu começar a utilizar uma cadeira de roda. E só para que vocês possam entender, eu vou passar três imagens que contextualizam quem era o Marcelo antes do acidente. Pode passar. Na foto, na primeira foto ali, eu tinha 16 anos, na época eu era conselheiro de desbravadores, eu comecei a praticar alguns esportes através das atividades que os desbravadores desenvolviam. E foi nessa época que eu conheci a corrida rústica. Interessante quando você começa a conversar com outros atletas, mesmo que sejam amadores, como era o meu caso, você começa a imaginar onde tem uma outra corrida. Porque a gente quer conhecer um novo universo, outros lugares, conhecer pessoas, uma experiência nova. E a minha experiência, ela ganhou um vulto maior quando eu estava lendo a revista Mocidade. É uma revista que hoje não é mais produzida pela Casa Publicadora Brasileira. E quem aqui tem mais idade, talvez saiba que eu não sou tão novinho, né? Então, ela não existe mais, mas eu era um leitor assíduo. E foi nessa revista que eu descobri que um pastor de Três Rios estava coordenando um grupo de atletas que participariam da São Silvestre. Eu, tão logo tomei conhecimento, no dia seguinte, ao sair do trabalho, passei no Rodoviário Novo Rio, comprei uma passagem, deixei minha mãe quase maluca, claro, né? Ela não esperava que eu fosse para São Paulo de uma maneira tão inesperada, mas sim, aconteceu. E, tão logo cheguei em São Paulo, eu participei da corrida São Silvestre. Foi uma experiência maravilhosa. você está ali inserido num contexto onde milhares de pessoas, do Brasil inteiro, e fora do país também, estão com o objetivo de cruzar a linha de chegada. E foi uma participação muito interessante. E ela foi tão motivadora para mim, que no ano segundo eu participei de novo. Isso aconteceu no ano de 88, a minha primeira participação. Em 89 aconteceu de novo, final de 89. E ali, naquela época também, na foto da direita ali, da extrema direita, vocês estão me vendo como é bicicleta. Eu era ciclista, eu já vinha praticando ciclismo durante dois anos. E, como eu era diretor do clube de desigravadores, eu conversei com o meu conselheiro na época, que também era meu parceiro de ciclismo, e descobrimos que o campuri da web aconteceria em Guarapari. Inclusive, há pouco, tive a oportunidade de revir meu grande amigo Arthur Maisky, pastor Arthur Maisky. Ele foi muito importante, porque ele me convidou. Naquela época, inclusive, até produziu estrunfos, né? Foi uma coisa maravilhosa. Eu fui de Guarapari, de Rio de Janeiro até Guarapari, foram 560 quilômetros pedalados. Eu, até então, tinha pedalado o máximo 140 quilômetros. Foi uma experiência maravilhosa. Até hoje, quando eu passo numa estrada, vê um caminhão, não é a mesma coisa, um carro, a estrada, aquela imensidão, aquela onda de calor, não é mais a mesma coisa. Principalmente, quando eu estou dentro de um carro e passo um grupo de ciclistas, o coração palpita mais forte. É uma coisa inenarrável. Aquela experiência foi maravilhosa. E, claro, a gente queria muito mais. O nosso plano não era apenas ficar no Brasil. A gente, claro, queria conhecer muita coisa que o Brasil tem de bonita. A gente queria viajar pelo mundo. E tínhamos o planejamento de viajar pelo mundo. Mas não aconteceu. E essa foto do meio é uma foto de quando eu fiz um curso de desenho artístico publicitário. Era uma coisa que eu pensava em fazer desde os meus aproximadamente 10 anos de idade. Com 7 anos, eu tinha feito o meu primeiro desenho. Percebi que ali eu tinha um tino sabe, artístico. Essa bem artística. E aí, eu comecei a pensar. No dia que eu puder, eu vou fazer um curso de desenho. A minha família era uma família grande. Somos de 6 irmãos. E eu nunca pedi meus pais que pagassem um curso de desenho para mim. Até mesmo porque não fazia parte da nossa realidade financeira. Mas eu coloquei na minha cabeça que quando eu pudesse, eu faria um curso de desenho. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade. Fiz o curso de desenho durante um ano. Foram experiências maravilhosas vividas. E aí, o sonho era o que eu vou fazer com tanto conhecimento nessa área. Porque, além daquilo que eu desenhava no curso, eu estudava, eu pesquisava coisas e eu era um desenhista agora. Eu me considerava no primeiro degrau. E eu comecei a desenhar, a fazer trabalho de freelancer e também, claro, me permitiu trabalhar com serigrafia. E aquilo foi fantástico. Mas eu queria mais. E num belo dia, eu estava indo para o Hospital Silvestre e uma amiga me contactou e disse, Marcelo, nós estamos precisando de um desenhista na gráfica do Hospital Silvestre. Foi quando eu logo preparei meu portfólio, levei para o Hospital Silvestre e ali fui entrevistado, fui aprovado e me tornei um desenhista do Hospital Silvestre com 20 anos de idade. A minha vida estava, sabe, acontecendo tudo perfeitamente. atleta, desenhista, com uma perspectiva de vida grande, porque era meu sonho também me tornar publicitário. Mas a vida deu uma guinada diferenciada. Interessante que um dia, numa sexta-feira, que os funcionários saem mais cedo do Hospital Silvestre, nós saímos e eu fui para casa, preparei todo o meu material para ir para uma campanha de jovem. até então eu era diretor do Clube de Desbravadores. Mas naquele ano eu comecei com a minha diretoria e falei esse ano eu não vou. Durante três anos eu venho acampando com vocês e esse ano eu quero uma coisa diferente. E aconteceu o que? Pode passar, Michel. Eu tinha um hábito muito ruim de mergulhar de cachoeiras. E a gente sempre descobre outros jovens que também têm o mesmo hábito de mergulhar de cachoeiras e ver com mais adrenalina. e eu sempre fui muito assim, muito atirado, experimentar novas experiências e às vezes não medindo as consequências. E aconteceu o que? Neste local eu comecei a mergulhar uma vez, duas, três vezes, mas num dado momento eu comecei a perceber que ali não era um local seguro e resolvi não mais mergulhar. Só que, infelizmente, uma pessoa pediu que mergulhasse e eu acabei aceitando. Aquilo foi uma coisa muito traumática porque quando eu falei pra ele olha, eu vou mergulhar agora mas vai ser meu último mergulho e foi meu último mergulho. Bati de cabeça no fundo do rio logo percebi que tinha fraturado a coluna cervical porque toda vez que eu tentava subir a superfície eu não conseguia. Uma dor muito tremenda mas graças a Deus eu tinha mergulhado com fôlego de forma que naquele momento eu fiz a única coisa que eu podia fazer comecei com Deus falei Deus, por favor que me encontrem logo porque eu não vou contar prender o fôlego por muito tempo e aí abri meu coração pra Deus perdoa os meus pecados porque se eu beber um gole de água possivelmente eu vou morrer morrer afogado mas eu falei pra Deus eu sou um ser humano eu não quero morrer hoje se for a tua vontade que eu sobreviva que me encontrem naquele momento um garoto bateu com o pé nas minhas costas me levantou até a superfície respirei um ar naquele dia eu tive noção do quanto respirar é maravilhoso e aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo porque coelho me soltou outros jovens vieram me levaram pra margem e aí eu comecei a viver uma nova vida vi a água no meu peito um corpo musculoso na época fazia muita musculação não sentia água escorrendo no meu peito não tinha movimento de corpo e eu falava o que vai ser da minha vida por ironia eu tinha todo o conhecimento necessário pra promover o socorro pedi que arrumasse uma taba toalha ali a sol mobilizaram meu pescoço me prenderam naquela madeira colocaram-me num carro e ali pra Cacimiro de Abril Cacimiro de Abril pra Macaé e ali em Macaé tive meus primeiros atendimentos furaram minha cabeça colocaram uma tração de sete quilos puxando minha coluna e aquilo me sabe me fazia perguntar o que que eu vou fazer da minha vida com tanta alimentação mas deixou muito bom comigo mesmo naquele momento de grande preocupação com meus pais eu queria saber o que que eu faria da minha vida durante sete meses eu saí do hospital numa sexta-feira voltei numa quarta-feira depois de ter feito um voo de avião era o meu sonho viajar de avião mas não nessas condições sete meses traumáticos voltei pra casa me perguntando o que que eu faria da vida o que que eu faria da minha vida com tanta alimentação o que me sobrou fazer pode passar Michel ler e ver televisão e há uma coisa que desde aquela época eu odiava fazer é ficar parado vendo televisão sempre tinha uma coisa muito fútil que não me acrescentava praticamente em nada exatamente em nada mas era o que eu tinha pra fazer mas foi exatamente através da televisão que eu consegui uma não foi apenas uma luz foi um farol que ilumina minhas estrelas me tirou daquela condição onde tudo que eu fazia era ler uma coisa que eu amo fazer até hoje e ver televisão mas a partir daquele dia naquela tarde eu comecei a desenhar com a boca comecei a desenhar no ano seguinte eu comecei a pintar pintar quadros como não como aqueles ali que vocês vão ver agora esses quadros na verdade são quadros que eu tenho um carinho muito grande como todos os meus quadros eu comecei a pintar em 94 em 96 fiz a minha primeira exposição e eu nunca mais parei até hoje a minha vida sabe eu não consigo imaginar que um dia eu teria uma experiência tão rica como eu tenho hoje eu amo a minha vida eu amo mesmo com toda a limitação que eu tenho amo mesmo com toda a dificuldade que eu enfrento e eu não perco a oportunidade de escrever a história da minha vida em 99 escrevi meu primeiro livro o livro Renascido da Dor e aquele livro foi passou a ser produzido e editado pela Casa Publicadora Brasileira é um livro que hoje tem sido adotado como paradidático em quase todas as escolas adventistas e tem permitido fazer com que muitos outros adolescentes jovens repensem suas atitudes porque muitas vezes o jovem imagina que ele pode tudo ele pode fazer tudo isso é uma grande mentira pode passar Michel e eu escrevo uma história da minha vida e tenho um prazer muito grande e eu em 2003 passei por um momento também de questionamento o que eu vou fazer com tanto sonho que custa caro e aí Deus de uma maneira muito especial falou Marcelo conduz a tua vida e eu vou tomar conta dela e aí numa feira em São Paulo eu conheci uma pessoa que fazia parte da associação de pintores com a boca e os pés o meu trabalho ele foi apresentado por esse artista ele me deu um cartão falou entre em contato com essa pessoa porque ela vai mudar a sua vida e foi uma coisa fantástica no mês seguinte retornei a São Paulo para participar de uma outra feira nessa feira eu aproveitei para fazer minha entrevista fazer parte dessa associação e desde então minha vida deu uma guinada total uma associação que tem uma sede na Suíça e ali nós temos a oportunidade de ser assistidos por ela hoje eu não sou apenas um bolsista eu sou membro associado dessa associação fruto de muita dedicação muito empenho muita garra e muitas bênçãos de Deus com certeza esse é um quadro que me permitiu criar um estilo impressionista de pintura porque eu não queria ser apenas um pintor eu queria ter alguma coisa que ressaltasse o meu trabalho isso aconteceu através desses quadros esses são meus dois sobrinhos pintados a partir das imagens de 3D e eu comecei a partir desse quadro a desenvolver uma técnica que vocês vão ver outros quadros que estão expostos lá embaixo com essa técnica que é exclusiva minha batizada por mim como risquismo e ela me permitiu ganhar alguns prêmios isso é uma alegria muito grande pode passar Michel e esse é um outro sonho maravilhoso com 19 anos meu sonho era ser paracadista o que não aconteceu mas no ano passado depois de pensar muitas possibilidades eu tive a possibilidade de viajar de para melhor voar de parapente e foi uma viagem também e foi maravilhoso vocês não tem noção como é bom pular de parapente minha mãe sabe ela ficaria maluca minha esposa quase morreu mas a vida é assim mesmo a gente tem que matar algumas pessoas do coração e as pessoas falaram Marcelo como que você vai fazer isso tu é maluco se aconteceu alguma coisa eu falei se aconteceu aconteceu mas a oportunidade surgiu eu agarrei e eu estou falando desse sonho aí porque ele me coloca em contato com outro sonho naquele momento ali eu pude ter uma noção de algo que vai acontecer comigo e com cada um de vocês se tão somente aprendermos a sonhar com responsabilidade hoje pode passar a próxima imagem é a volta de Jesus se existe uma coisa que eu sonho todos os dias é com a volta de Jesus nada do que eu faço hoje existiria e teria valor se não fosse aquele dia em que Jesus esteve aqui na terra e prometeu pra mim Marcelo fica tranquilo eu vou cuidar das tuas necessidades tudo aquilo que você precisa você vai ter apenas fale para as pessoas e cumpra a sua promessa de que se você sobrevivesse você falaria do meu amor enquanto existisse e é isso que eu vim fazer aqui compartilhar essa experiência sou uma pessoa muito privilegiada uma pessoa que continua sonhando porque eu acho que a minha vida não teria sentido se não fosse isso e pra finalizar eu queria deixar três orientações interessantes pode passar Michel aceite aquilo que não pode ser mudado interessante que a pouco eu sei que vou extrapolar pelo menos um minuto e meio pode ser aceite o que não pode ser mudado é a pouco eu quase não cheguei aqui porque eu estava passando mal eu estava com a pressão alterada arrumamos gelo um ventilador que surgiu não sei de onde e comecei a chupar gelo quase não cheguei aqui mas a minha vida é isso e eu não posso mudar isso interessante que eu tirei minha camisa fiquei todo molhado as pessoas olhando e eu não me importando uma coisa que jamais aconteceria nos dois primeiros anos mas eu aprendi a encarar a vida como uma coisa muito fugaz passa muito rápido você uma hora pode tudo outra hora você não pode nada uma hora você pode fazer mil planos outra hora você está vulnerável como se fosse um nada isso é vida então a gente tem que aceitar aquilo que não pode ser mudado esse corpão aqui sabe o caroço bonito não pode ser mudado e quantas vezes for necessário eu vou ficar sem camisa porque eu tenho que ficar bem para que eu possa chegar em momentos como esse e poder compartilhar minha experiência com vocês eu costumo dizer o seguinte se vocês conhecem um grupo de pessoas felizes o Marcelo está entre elas eu não estou falando mentira eu não estou fazendo média com vocês quem conhece quem convive comigo entende o quanto eu sou privilegiado e gosto de compartilhar essas verdades com as pessoas e por isso vamos passar para outro que é valorizar o presente eu não sei se eu vou chegar até amanhã não sei mas tenho hoje e eu espero que vocês aprendam a valorizar o presente porque é tudo que a gente tem tudo eu não sei se vou chegar em casa eu não sei se vou ver mais um amanhecer do sol e a minha casa é muito maravilhosa uma casa que Deus me permitiu foi construída do zero e aí o último último detalhe é esse nunca desejo de seus sonhos essenciais e aí finalizo falando de um sonho que estou realizando desde 2015 eu falei para vocês que eu queria ser publicitário em 2015 comecei a fazer minha faculdade de publicidade no ano que vem já estou me formando com a graça de Deus com uma vontade muito grande de continuar sonhando porque é isso que Deus espera que eu faça que eu sonhe que eu contagie pessoas que eu fale para cada uma delas como estou falando para vocês sonhar vale a pena desde que vocês tenham como objetivo maior sonhar com a volta de Jesus porque se não tudo aquilo que você sonhar por mais interessante que seja por mais empolgante que seja não terá valido a pena e eu espero que não seja assim assim termino dizendo apenas muito obrigado aplausos aplausos e aí